Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do tempo de Umbanda, Oxóssia, mas já acabou com o Sete Cruzilhadas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, meu irmão, eu vou pular toda a introdução. Aqui no Mostra Mais, e aí no primeiro comentário fixado tem nossas redes sociais, as formas de você entrar em contato conosco, tem nosso e-mail, tem as nossas redes sociais, nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, segue a gente nesses canais. Tem os dias de gira, nossa gira é de sexta-feira, das 20 às 22 horas. Então, está tudo aqui embaixo, tudo bonitinho. E eu vou pular toda essa parte, vou falar direto sobre o assunto que tanto, que tanto, que tanto precisamos falar, que é o grande problema do Umbandista. Qual é o problema da Umbanda hoje? Então, eu separei alguns pontos e queria falar sobre eles com vocês. No começo, no começo, que eu digo até dois anos atrás, o grande problema do Umbandista era quem estava certo, quem podia mais. Então, quem está certo, a minha casa ou a sua casa? Não, a minha casa faz Umbanda, a sua casa eu não sei o que faz. Não, na minha casa, os sete orixás que eu cultuo são esses e são os certos. Na Umbanda, o que você faz é um problema seu e eu não sei, mas não é Umbanda. Não, o caboclo falou isso, o caboclo falou aquilo. Então, o nosso grande problema era isso, era uma discordância referente a fundamento, a forma de agir, a forma de ser. Enfim, então, a gente fechava, nos fechávamos nas nossas bolhas do terreiro e achávamos que aquilo era a nossa grande verdade e a vida seguia. E tudo bem, quando eu conseguia compreender que o que eu faço no meu terreiro está certo, mas o que o meu irmão faz no outro terreiro também está certo, mesmo que seja totalmente discordante uma coisa da outra, se na última linha é a caridade que impera, está perfeito, a vida segue e é assim que funciona. Sempre foi assim, a gente fala sobre isso há muitos anos já. Inclusive, a gente sempre falou que o problema, antes do Umbandista exigir respeito dos irmãos de fora, o Umbandista tinha que aprender a respeitar aqui dentro, dentro da nossa seara, porque a gente adora apontar o dedo e falar quem faz certo e quem faz errado. Mesmo muitos que falam assim, não, eu respeito. Aí quando você conversa ele fala assim, ah, esse fundamento aí acho que não, viu? Poxa. Ou então a pessoa muda um fundamento que recebeu e critica o que recebeu e acha que a mudança dela é a que está certa. Poxa, pode mudar, mas não critica a fonte. Respeita aquilo que você passou, aquilo que você viveu. É tão tranquilo, é tão natural a gente ter essa compreensão. Pois bem, mas era esse o problema até um tempo atrás. Na última linha a gente se encontrava nos eventos, todo mundo se respeitava, se abraçava, mesmo que aquela coisa ali só na hora, depois reclamava que um fundamento certo e errado, a vida seguia. aí a coisa mudou. Aí a coisa mudou. Antes de eu ingressar nas mudanças, é importante a gente relembrar as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, conhecido como Chefe, a entidade que estruturou a religião de Umbanda, que embora tentem hoje, e sim, por incrível que pareça, há quem o faça, tentam diminuir a importância de Zélio de Moraes e de Caboclo das Sete Encruzilhadas, é importante deixar claro que é ele que a casa matriz é a tenda Nossa Senhora da Piedade, de lá que veio toda a estrutura, a espinha dorsal da Umbanda, e foi ele que veio com essa missão maravilhosa que cumpriu com maestria de trazer a Umbanda para nós. E Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ensinava. Quem não conhece essa frase? Com os espíritos adiantados aprenderemos, aos espíritos atrasados ensinaremos e a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Também disse ele que assim como Maria recebeu Jesus em seus braços, a Umbanda seria essa religião que receberia a todos. Também tem um ponto de Umbanda que diz que seja pobre ou seja rico é recebido com amor. A Umbanda não faz distinção. A Umbanda não faz distinção da sua classe social, da sua cor, da sua raça. A Umbanda se é homem se é mulher a Umbanda não distingue. A Umbanda veste todos de branco e todos somos iguais diante de Deus. Isso é o que a Umbanda faz. Perfeito? Isso é a forma como nos foi trazido, como nos foi ensinado. para a Umbanda pouco importa se eu torço para o Corrente as Palmeiras São Paulo Santos Flamengo Fluminense não interessa. Pouco importa. Você faz o bem? Você ajuda? Você se entrega? A vida segue. Mas aí de um tempo para cá ingressou além de quem está certo e quem está errado entrou com muita violência truculência com palavras que distoam das palavras de um umbandista verdadeiro a questão de viés político ideológico. Pronto. Aí entrou isso, ferrou o mundo. E por que ferrou o mundo? Porque parece que a Umbanda, os umbandistas que aprendem que a Umbanda ensina que a gente tem que respeitar tudo e todos, não importa o seu posicionamento, sabe? O que importa se você faz o bem ou não, se você faz a caridade ou não, se você está auxiliando ou não. Esses irmãos tiraram isso, esqueceram e resolveram achar que só presta se você pensar exatamente igual a eles. Se você pensar diferente, se você questionar, você passa a não prestar mais, você passa a ser, como é que é o nome? Cachorro morto. Você está fora da jogada. Só porque você, através dos seus estudos, dos seus fundamentos, chegou a conclusões diferentes da vida. Não estou nem falando de religião, olha que coisa louca. Da vida. Da vida. Ou seja, o que alguns umbandistas estão fazendo é privando você de ter uma vida saudável civil. E isso a gente já percebia no passado de uma forma mais velada. Em que sentido? A umbandista que prosperava na sua vida pessoal. Trocava de carro, trocava de casa. Nossa, está podendo, hein? O que você está fazendo de errado? Já partia da premissa que existia alguma coisa de errada. Difícil umbandista que fala assim, cara, parabéns, merecimento, que lindo, show de bola, excelente, nossa, o que você está fazendo? Você pode dar uma dica? Eu também quero partir para esse caminho. Ninguém olha que você acorda às cinco da manhã, vai estudar, e lê, e vai atrás, e batalha para isso. Não, a pessoa já acha que você está fazendo alguma coisa para que isso aconteça. mas, enfim, aí, quando eu, eu tenho muito isso de acreditar, que a gente morno, não, ou a gente é quente ou a gente é frio, e quando eu me posicionei na questão política, parece que eu passei a virar uma chave, e para alguns irmãos umbandistas, eu e todos aqueles que pensam de forma semelhante a mim, porque sim, somos muitos, e temos todo o direito, isso não faz a gente melhor ou pior do que ninguém, não, somos seres humanos, simples assim. Pronto, para um grupo da Umbanda, a gente merece ser tratado com violência, com xingamento, até com violência física. Olha que coisa louca, coisa interessante. Enfim, e aí, o meu conteúdo, de repente, que era bom, que era relevante, passou a não importar, porque, assim, o que eu falava não importava mais, e esses irmãos passaram literalmente a odiar, olha que palavra forte, a odiar com todas as suas forças a mim e a esse grupo de pessoas que pensam de forma dissonante. e aí eu pergunto para você, meu irmão bandista, depois de toda essa introdução que eu fiz, falando de respeito, de amor, de paz, eu não posso pensar diferente na questão física, material? Eu não posso ter tido experiências diferentes de vida? É isso mesmo? Eu pensar diferente faz você, meu irmão, me odiar com todas as suas forças? essa sua atitude, esse posicionamento de alguns, e existe, por incrível que pareça, existem nas redes sociais páginas que são literalmente assim, não, temos que acabar, temos que colocar esses fascistas, esses não sei o quê, temos que destruir, temos que dar porrada. Tem um bandista de ocasião que estava, inclusive, ensinando como agredir, como preparar um taco de beise, boas coisas absurdas. E essa sua postura, essa postura desses irmãos só reforça a minha convicção sobre a minha forma identitária de pensar, sobre o meu viés ideológico, porque no meu viés a gente prega o respeito. O meu viés ideológico ele me ensina o seguinte, que eu posso discordar de 100% do que você fala, mas eu vou defender até a morte o teu direito de falar, mesmo que eu não concorde. O teu, você quer me calar. A tua forma de pensar, você quer me censurar. isso é muito comum onde? Muito comum em comunismo, em regimes ditatoriais, mas muitos irmãos apoiam candidatos que são de partidos comunistas. Você tem ideia de quanto o comunismo matou na história da humanidade? Enfim, eu pergunto, o que é isso? O que importa para você, meu irmão, meu viés ideológico? Isso nunca, jamais, e todos que me conhecem sabem disso, tanto a mim quanto a todos os irmãos que pensam de forma semelhante, isso nunca foi levado para dentro do terreiro. Nunca existiu uma imposição dentro do terreiro. Por quê? Pelo simples fato de eu respeitar a todos. Dos irmãos que entendem assim como eu, de respeitarem a todos. A gente não impõe em quem votar, em quem fazer. Não, eu estou no terreiro para rezar, para o caboclo, perto do velho, e o exu, incorporar e fazer a caridade, fazer o bem, atender as pessoas. É para isso que eu estou no terreiro. Eu não vou para o terreiro porque eu preciso angariar, porque eu preciso levantar. Não, minha profissão me rende. Eu banco a minha família tranquilamente. Eu vou para o terreiro porque eu quero, porque eu amo, porque a Umbanda é a minha vida. Foca nisso. Pouco importa o que o teu irmão pensa ou deixa de pensar na vida privada dele. Pouco importa. Tá bom? Agora, o que eu percebo é que quando as pessoas, algumas pessoas, descobrem que eu sou de direita, nesse mundo dicotômico, de antagonismos, direita, esquerda, cima, baixo, para, gente. Não é assim. Somos seres humanos, somos pessoas, temos capacidade de interação. Vamos respeitar isso. E aí, quando as pessoas descobrem que eu sou de direita, alguns irmãos do bem, alguns umbandistas super do bem, quando eles descobrem isso, eles ganham, parece, uma licença para falarem de mim e o que eles bem entenderem. E de todos os outros que pensam semelhante. Estou trazendo para a minha realidade, mas dá para estender isso para todo mundo. E aí, você, meu irmão, minha irmã, agora que está talvez indignado, não sabia que eu era de direita, você apoia o governo fascista, você apoia o governo genocida, ponto um, você não sabe o que é fascismo, ponto dois. Você que é genocida, talvez agora você tenha votado em candidatos, a candidata da Umbanda que tirou foto ou está usando, ou você mesmo, irmão, tem aquela camiseta marota do Che Guevara no teu guarda-roupa. Você sabia, por acaso, que o Che Guevara assassinava gays por esporte? Alguém te falou isso? Mas tudo bem, você apoia ele. Ele é um cara legal. Fidel Castro é um cara legal. Governos ditatoriais, Coreia do Norte é um lugar legal. Aí tudo bem, aí pode. Percebe que é incongruente o que você fala? E quando você traz essa argumentação, por que o governo é fascista, é machista, é não sei o quê? Gente, saia do abstrato, saia do subjetivo. Você joga isso e para, e você não aceita uma argumentação. Você não quer debater, você quer impor a sua opinião e obrigar as pessoas a aceitarem. Quando que a tua religião te ensinou isso? Quando que a tua religião te ensinou a censurar alguém? E tem uma bolha pequenininha dentro da Umbanda, pequeno grupo que assume que é de esquerda e que quer somente causar discórdia e pregar o ódio. Umbandistas escrevendo que resolvem na porrada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha que irresponsabilidade. Olha que irresponsabilidade. Olha o que o posto está gerando para os tempos de Umbanda. ou vou mais além. Tem umbandistas de ocasião. Umbandistas de ocasião é aquele que sai da Umbanda, aí ele, quando começa a diminuir o dinheiro, volta para a Umbanda, aí cria uns cursos, faz isso aqui, e depois sai de novo. É a farra do boi. E esses umbandistas de ocasião que ensinavam a brigar um tempo atrás, que pegam agora, fizeram lives, falando mal de mim nas lives. Olha que bonito isso. Falando mal de mim pelas costas, porque eu fiquei sabendo sobre a gente depois. Mas não me deram sequer a oportunidade de a gente fazer um debate, trazer o contraditório. Pesos e contrapesos. É assim que a democracia funciona, tá, meu irmão? Você fala, você tem que estar disposto a ouvir. Eu falo, você tem que estar disposto a ouvir. E a vida segue. Sejamos felizes. Vamos focar naquilo que nos une, que é o amor a Deus, a religião. Isso eu estou falando, estou trazendo para o meu mundo, mas serve para todo umbandista que pensa de forma semelhante a mim, tá? Isso serve para todos nós. E aí, nessa live, a ideia era apenas destruir. Apenas, não era para agregar nada. E sendo uma coisa para destruir e não para agregar, eu te pergunto, isso é postura? Isso é atitude de umbandista? Eu vejo, infelizmente, inclusive pessoas, pessoas de federação, que passam o dia pensando em como falar mal, em como prejudicar, em como causar discórdia. falam, ah, isso aí já é cachorro morto. Por quê? Sou cachorro morto, mas você não para de assistir, não para de ver. Então, está incomodando. O que está acontecendo? Pessoas que passam o dia pensando em como podem fazer alguma coisa para cobrar mais dos tempos religiosos. Meu Deus do céu. Está fácil, né? Cobrar no meio da pandemia, está tranquilo. Gente, mão na consciência. Isso é ser umbandista? Eu pergunto. Isso é ser umbandista? No terreiro, eu falo muito isso para as pessoas. Na dúvida, pergunte como o seu caboclo agiria. Seu caboclo, o caboclo que te acompanha, agiria. Seu preto velho, o preto velho que te acompanha, o Exu, a Pomba Agira. Eu acho que cabe aqui, é bom deixar essa reflexão para todos nós aqui também. Onde está o respeito por quem pensa diferente a você? É isso que as entidades nos ensinam? Se a entidade chega e fala assim, não, vamos amar a todos, mas se votou no Bolsonaro, acabou o mundo. Gente, por favor, né? A gente está aqui, a gente é tão pequenininho, perto da espiritualidade, e é ela que importa. E é ela que importa. Vamos focar nisso. Vamos analisar isso. Vamos ver vida pretérita disso. Eu deixei de responder uma série de provocações. Uma série de provocações. Pessoas que tinham... Eu tive, nesse último ano, momentos muito interessantes, que pessoas que tinham o meu contato e foram pessoas sérias, pessoas que honram as calças que vestem, que me chamaram, em particular, oh, meu irmão, você falou isso aqui, mas eu não entendi, porque eu não concordo. Podemos conversar? Cara, podemos. E a amizade só se fortaleceu. Outras pessoas preferiram... Não, deixa eu ficar aqui, deixa eu falar que eu nem conheço. Sabe Pedro quando negou Jesus? Que eu não estou... Sem comparação alguma, tá? Ah, não, não, não. Deixa pra lá, deixa pra lá. E outros preferiram ir lacrar, a boa e velha lacração, de escrever textão e falar, sabe aquelas bobagens? Aí, nesse momento, a gente percebe que a idade não traz mesmo sabedoria pra algumas pessoas. Não importa se já escreveu livro, se fez, se aconteceu, não importa. A pessoa, a não ser que esteja senil, aí, mas, aí, falando bobagem, inverdades, enfim. Então, assim, eu pergunto, meu irmão, as entidades, elas nos ensinam a discriminar quem pensa diferente? É isso que elas ensinam a fazer? Esse vídeo é pra você refletir sobre a sua postura, eu sobre a minha postura, e um bandista com a postura dele enquanto um bandista. Na tua vida privada, você pode, e eu desejo isso genuinamente, que você foque no teu crescimento, que você estude, que você batalhe, que você faça diferente, que você prospere cada vez mais. porque é isso que eu faço na minha vida. E tem espaço pra todos. Agora, na vida religiosa, vestimos o branco, estamos lá dentro, vamos focar naquilo que nos une. a umbanda está tão acima da gente. E a umbanda, ela é amor. Só que o amor é o sentimento sublime. O amor, ele existe a partir da soma de vários outros sentimentos, e um deles é o respeito. Se eu não te respeitar, meu irmão, eu não estou pronto para saber o que é o amor. Então, cabe a mim compreender que a tua convicção do time de futebol, do viés ideológico, político, partidário, nasce de acordo com a tua realidade, do círculo que te envolve. E é perfeito. Está tudo certo. Eu tenho certeza que você quer o melhor dentro daquilo que você enxerga. Assim como eu, que tive uma outra vivência, diferente da sua, talvez, e cheguei a outras conclusões. Eu também mereço o mesmo respeito que você. Nós merecemos o respeito, o respeito mútuo, e focarmos naquilo que nos une. A ideia aqui não é causar discórdia, causar confusão, causar, sabe, e eu tenho, óbvio, que eu sei que a carapuça vai servir para algumas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta também, e a convicção de que eu faço esse vídeo não direcionado para uma pessoa. Não. Para. Não é isso. Eu estou trazendo uma reflexão para que a gente pare desses ódios de rede social e a gente possa, de verdade, nos melhorarmos. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. tem muita gente, esses que pensam dessa forma tão discordante com os preceitos da Umbanda, que eles acham que quem não pensa igual a eles, de viés político-ideológico, tem que ser expurgado da religião. Tem que ser tirado. A sua voz não pode ser ouvida. Tem que ter censura mesmo. Você acha que isso está certo? De verdade, você acha que isso está certo? Vamos refletir sobre. E se você falar não, é claro que isso não está certo. Veja, eu acho que todo mundo tem que falar mas, cara, quando você coloca o mas, tudo que ficou antes do mas, você não acredita. Você só acredita depois do mas. Mas, também, ao mesmo tempo, acho que não pode falar tanto por que não. Eu, particularmente, e aquilo que eu acredito, nós nunca colocamos as diferenças de pensamento como empecilho para nada. Para nada. Porém, muitos que se dizem umbandistas e vamos combinar que eles se dizem mas quem não respeita e não aceita o próximo, além de preconceituoso, e sim, é preconceituoso, não é umbandista jamais. Eles acham que é certo cancelar quem não pensa igual a eles. Aqueles umbandistas sérios, isso me acalma, isso para mim é muito importante, porque os umbandistas sérios que amam, de fato, a sua religião, jamais, e que são comprometidos, jamais viraram as costas para quem pensasse diferente deles. Jamais viraram as costas. E, no caso de dúvida, eu acabei de falar, chamariam para conversar no particular e não colocando o que bem entendiam, aquela licença para falar o que quisessem, eu coloquei no começo, colocando o que eles quisessem, mentira, enrola social, só para lacrar. Só para lacrar. E, quando a pessoa tem essa postura, eu vou fazer textão e vou lacrar, ele vai ver só agora. Quando a pessoa faz isso, ela comprova que realmente é a idade e o que fez, porque eu escrevi, porque eu vi. Cara, não comprova, não é comprova de maturidade, e não é sinônimo de sabedoria. Então, a ideia aqui é que a gente reflita, que a gente possa colocar a mão na consciência, que a gente possa deixar qualquer eventual diferença de lado e que a gente se una pela Umbanda. Eu clamo aqui, eu rogo pela união dos Umbandistas e, principalmente, pelo respeito entre os Umbandistas. A Umbanda está muito, mas muito, acima da gente. muito, acima da gente. Esse vídeo, de verdade, ele serve para quem tiver de coração aberto para receber, para receber a mensagem. Sem ódio, sem raiva, mas com respeito e amor fraternal, que é isso que a Umbanda nos ensina. É isso que a Umbanda ensina. Eu quero, literalmente, e espero que a gente possa estar todos juntos, todos, sem exceção de ninguém, todos juntos no futuro próximo, aglomerando, pós-vacina, graças a Deus, nos eventos Umbandistas. Antes, alguém fale, ah, você falou de vacina, você é antivacina. Não, eu não sou antivacina, em hipótese nenhuma. Meu filho tem todas vacinas, e até mais algumas. Eu sou vacinado, todo mundo é vacinado. eu tenho reticências com vacinas mal testadas, é só isso. E eu espero mesmo que a gente possa estar aglomerando nos eventos Umbandistas, todos juntos, focando naquilo que nos une, nessa mensagem de paz, de amor, de caridade, de esperança, porque essa é a nossa função enquanto Umbandistas. Agora, não espere, meu irmão, jamais espere que eu não me posicione. Eu tenho uma vida particular e que deve ser respeitada. Todos nós temos. Agora, não espere que eu vou falar o que teu ouvidinho sensível quer ouvir. Eu vou falar o que eu penso baseado nos meus estudos, na robustez dos elementos que eu levantei para trazer à tona. Respeite se a minha opinião for diferente da sua. E mesmo sendo diferente o posicionamento, eu vou te respeitar. E eu espero de verdade que você também me respeite. Acho que não é tão difícil a gente fazer isso. Eu espero de uma vez por todas que a gente possa encerrar esse tipo de coisa. eu não quero de verdade precisar receber mensagens no particular. Cara, eu penso igual a você, mas aí eu também mas eu deixo quieto, eu não falo nada porque já viu, se falava, começar. Meu irmão, minha irmã, só respeitem. E quem pensa, quem tem viés, quem tem condição de falar, fale. Não tenha vergonha do seu posicionamento. O que é isso? Parece lá atrás que a gente tinha vergonha de falar que era um bandista. Lembra disso? respeito, fé, amor. Respeito, fé, amor. Bora ser um bandista de verdade de todo mundo? Por favor, vamos focar nisso? Eu te respeito. Me respeite também. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.